Olha, eu chamo a sua atenção, Londrina, você que tá me acompanhando na região, você que tá me acompanhando pela internet. A gente vai trazer a história de um menino de dois anos. Apenas dois anos. Você vai acompanhando comigo agora, meio dia e quarenta e oito, momento em que o socorro chega, o helicóptero do bem. Chega com o menininho de dois anos, ele está na maca, dois, quatro profissionais da área da saúde, outros dois do lado de fora esperando, tem um outro também lá na porta. Atenção muito grande. Por quê? Esse menininho estava, segundo a mãe, no carrinho brincando. Ele se desequilibra e cai. Ele cai de cabeça, bate a cabeça no chão. O impacto foi forte, só que a mãe, segundo ela na inocência, pensou o seguinte, não, bateu a cabeça, chorou, tá tudo certo, tá beleza, mas não. O menino passa mal. Ele passa mal e o socorro é chamado com urgência. O helicóptero teve que ser chamado para poder socorrer. Esse menino, de apenas dois anos, ele foi trazido aqui para Londrina. O Guilherme Batista, ele esteve no caso, esteve de perto, ficou de frente com a mãe, cara a cara, para perguntar para a mãe, mãe, o que aconteceu com o seu filho de dois anos? A história você acompanha agora, no Balanço Geral. O helicóptero do SAMU fez o resgate do menino, trazido às pressas para o hospital universitário. Os três socorristas correram contra o tempo para salvar a vida da criança, encontrada com um quadro de traumatismo crâniano no hospital municipal de Faxinal, cidade que fica a 100 quilômetros de Londrina. A mãe da criança chegou aqui ao hospital universitário de Londrina cerca de 40 minutos depois do filho. Ela veio trazida para cá nesta ambulância da prefeitura de Faxinal. A informação repassada pela mulher à nossa equipe é a de que o menino, identificado como Kaique de Assis, de apenas dois anos de idade, se feriu depois de cair de um carrinho de bebê durante um passeio. Eu lamentava que eu estava saindo de casa, normal assim, andando com ele, ficou de pezinho no carrinho. Daí ele ficou pulando, falei, filho, não pula, você caiu por cima, não deu tempo nem de segurar, ele bateu do lado da cabeça. Daí nisso eu pensei que não é nada, ele chorou bastante, daí eu ditei pro freio pra melhorar com a dorzinha dele. Daí eu peguei e fui pra casa da minha cunhada, cheguei lá e falei pra minha cunhada que ele tinha caído no tombo, né? Só que eu pensei que não era nada, daí ele dormiu. Depois que ele acordou, ele começou a passar mal, eu nem sei quem foi me atender, eu sei que foi um anjo agora que me levou, porque eu nem sei quem me levou lá no hospital naquela hora. Tava passando um rapaz na hora, naquela hora que tava passando mal lá. Desesperada, a mulher conta ainda que o filho sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, antes do transporte aéreo. Mas apesar da gravidade da situação, ela se recusa a perder as esperanças de que o filho sairá disso tudo com vida. Deixa a gente maluco mesmo, a gente quer mãe, às vezes a pessoa fala, ai, calma, calma, como é a gente vai ficar calma? A gente quer mãe, não tem como ficar calma. É o filho da senhora? É o meu filho, meu sangue. Se eu tirar meu filho dessa, você vai ver como é que... Vai ter uma serva também a ele.